Galera, eu não me canso de acordar e ver essas maravilhas aqui na porta. As pessoas passam aqui, olhando, falando. Que coisa linda! Eu fico tão feliz por isso, a altura. Aí tá a rua, aqui tá minhas plantas, meu, esse pé de pepino supercarregando aqui, ó. O pessoal olha assim e vê isso, comenta. Essa alegria, o tanto, ó. Uma semana depois, tá assim. Eu viajei, o pé morreu um pouco, né? A pessoa morreu, mas não é a mesma coisa, né? Cresceu bastante, desenvolveu bastante. E da outra vez, tava miudinho. Agora tá assim, ó. Já vou tirar, porque o pé não vai produzir mais. Ele ficou bastante sentido. Tá grandinho, né? Também não tá fresco ainda mais. Eu vou tirar e replantar novamente algumas sementes. Eram. Eram. Se inscreva no canal.